O Senhor lutará por vós, tão somente, acalmem-se. Amado, amada do Senhor Jesus, creia, não é obra do acaso. Esse caminho que Deus te permite passar. A Bíblia diz que tudo, todas as coisas, a Bíblia está falando de absolutamente tudo. Ela não está abrindo a exceção. Ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu aprendo que na minha vida, a gente aprende que na nossa vida, tudo que a gente passa está contribuindo para o nosso bem, inclusive os momentos difíceis, inclusive os lutos, os desastres, as doenças, as dores, as provações, as privações, as angústias, os momentos de desânimo, os momentos, enfim, de dificuldade, tudo. Nada acontece por acaso. Mas porque Deus, Ele tem propósitos a cumprir. Primeiramente, eu aprendo aqui no contexto dessa palavra em Êxodo 14, 14, aquela passagem bastante conhecida que todo crente gosta, que fala do impossível, que fala do sobrenatural, que fala da ajuda, do socorro de Deus no deserto, quando Deus vem e dá aquele sopro e o mar se abre. Aleluia, 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 aleluia! Eu vejo Deus primeiramente mostrando que Ele tem um propósito na vida do crente, no deserto. Sabe qual é o primeiro propósito? É ser caminho no deserto. Olha que coisa linda! Deus é o teu caminho no deserto, amado. Ele faz o caminho dEle para você caminhar. Eu olho aqui a Bíblia e eu percebo aqui um detalhe muito interessante que eu quero compartilhar com você hoje. Para que você entenda que com você não é diferente que Deus faz o mesmo negócio. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volta e ajuda. Você não entendeu nada, eu vou explicar a você o que estava acontecendo aqui. Quando o faraó liberta o povo e diz, vai-te embora, Moisés. Deus não leva o povo pelo caminho mais curto, que era pela terra dos filisteus. Para que o povo não viesse ali a se encontrar com os filisteus e para que não houvesse guerra. O povo já ia desanimar de cara, mesmo sendo o caminho mais curto. A lógica humana naquele momento era ir para a terra prometida pelo caminho mais curto. Que era a terra dos filisteus, mas a Bíblia diz, não, 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 Deus não vai levar o povo dele pelo caminho mais curto. Porque nem sempre o caminho mais curto, nem sempre o caminho mais confortável, nem sempre o caminho mais perto é o caminho de Deus. Olha que sabedoria aqui, olha que ensinamento de Deus tem nessa palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Deus não guiou o seu povo pelo caminho mais curto. O povo israelita estava sofrendo. Amado, 400, imagine você, coloque-se no lugar desse povo aqui. 430 anos, o povo tinha tido menino, tinha tido neto, tinha tido bisneto. Tinha tido pessoas ali que nem sequer conheceram o que é a vida fora da escravidão. 430 anos trabalhando, quebrando pedra para faraó. Isso aqui era o contexto naquele momento do povo de Deus. Aleluia! Eles estavam cansados. Eles estavam marcados pela dor, pelo sofrimento, pelos maus tratos. 430 anos. E agora chega o momento da liberdade. Mas veja, esse povo que foi liberto agora, era um povo que estava completamente cansado, ainda que estivesse feliz por serem libertos. Mas eles estavam cansados. Eles estavam já acostumados com o Egito, com a prisão. Agora a prisão deixou de ser exterior, mas continuava uma prisão interior. Porque eles viram desgraça, viveram desgraça. Eles apanharam. Eles viam pessoas da sua família, pessoas próximas, amadas, serem chicoteadas. Seus filhos morrerem. Meu Deus, que doa! Aquele povo estava muito doente por dentro. Doente por dentro. Essa é a palavra. Fragilizados emocionalmente, interiormente. Aleluia! E agora Deus olha para aquele povo fragilizado, seu povo. E Deus diz assim, olha, tem dois caminhos. Tem o caminho mais curto, mas quando eles forem por esse caminho mais curto, vai dar errado. Por quê? Tem os filhos teus lá e os filhos teus vão entrar em guerra com eles. Eu preciso levá-los por um caminho mais longo. Porque além de eles não travarem guerra com os filhos teus, eles vão levar mais tempo. E é nesse tempo, andando, caminhando, que eu serei caminho no deserto para eles. Aleluia! Porque se eles fragilizados, se eles doentes emocionalmente, baterem de frente com os filhos teus. Aleluia! Eles não vão suportar. Porque as feridas estão expostas. Eles não terão forças para lutar. Ir por esse caminho mais curto vai dar errado. E eles podem retroceder e querer voltar para o Egito novamente, sobre a condição de escravo. Eles poderão querer voltar a viver sobre o julgo de faraó, quando eles olharem para os filhos teus naquele caminho mais curto. Ai, Deus muda a rota. Amado, amada do Senhor Jesus, Deus pode estar mudando a tua rota hoje. E você precisa simplesmente confiar. Deus pode ter mudado a tua rota nesses últimos dias. Você achava que ia para um caminho mais fácil. Você achava que ia para um caminho mais curto. Mas você olhou e disse, não deu certo. Por quê? Por que eu tenho que ir por esse caminho mais difícil? Todo mundo vai para um caminho mais curto. Todo mundo chega mais fácil. Todo mundo conquista mais fácil. E eu estou caminhando. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. É muito distante. É muito longe. Eu estou fadigado. Eu vou desanimar. Não vai não. Porque o Senhor vai pelejar por você. Aleluia. Deus muda a rota. Por quê? Porque Ele sabe qual o caminho que eu aguento ir. Deus está dizendo, minha filha, eu sei o caminho que você aguenta. É mais longo. É. Leva mais tempo, leva. Mas você não vai desanimar. Porque eu sei a força das tuas pernas. Aleluia. 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 O problema é que muitas vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. E a gente escolhe caminhos curtos. Vou por aqui. Vai. Aliás, não vai não. Não vai não. E as vezes vai para você ver. Não vai não. Não vai. Confia no Senhor. O caminho mais curto podia ir diante de um combate. O povo desistir. Espera o tempo de Deus. E confia que esse caminho que você está seguindo. Deus será caminho no deserto. Você vai encontrar desafios. Deus sabia que aquele povo não estava preparado para enfrentar aquele grande problema. É um grande desafio de peitar os filisteus para lutar. Aleluia. Confia no caminho mais longo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer amadurecer você enquanto você caminha. Deus quer amadurecer você enquanto você caminha. Você pode escrever isso aí. Você está na rede social. Deus quer amadurecer você enquanto você caminha. Não queira criar atalhos. Não queira caminhos mais curtos. Permita-se crescer no caminho longo que Deus traçou para você. Porque não vai ter filisteus. Vai ter mar. Vai ter mar. Outro propósito de Deus é ele se revelar no deserto. Isso é bom demais, meu irmão. Olha, não tem coisa melhor. Vai escrevendo. Deus quer amadurecer você enquanto você caminha. Pode escrever também. Deus quer me amadurecer enquanto eu caminho. Olha o povo de Deus escrevendo aí. Ana Cristina, Maria Donizete, o Vitor. Vitor Alves. Deus abençoe, querido. Marcélia. Se revelar no deserto é outra coisa linda. Né? A gente canta. Mostra-me tua glória. A gente canta. Revela nós, Senhor Jesus, meu Salvador. Olha, a gente pede muito. Eu mesmo quando estou orando é uma das coisas que eu peço bastante. Senhor, Senhor, te revela a mim, Senhor. Me mostra o que o Senhor quer pra mim. Me mostra a tua glória. Aí Deus faz, tá bom. Aí como é que ele mostra? É nos momentos em que... Eu preciso dessa revelação. E geralmente eu não preciso dessa revelação nos momentos de bom de fartura. Nos momentos bons, nos momentos de fartura. No momento em que tudo tá bem, tá tudo bem. Quem que precisa de cura? Os doentes. Os enfermos. Eu nunca vou precisar de cura se eu tiver de saúde. Gozando de plena saúde, eu nunca vou precisar de cura. Então eu só vou conhecer a Deus. Deus só vai se revelar a mim. Mostrar a glória dele. Fazer milagres. Quando eu necessitar do milagre. Deus só vai prover quando a provisão for necessária. Você entende? Meu irmão, se tem uma fórmula pra Deus mostrar a sua glória. Se tem um lugar propício. Esse lugar é no deserto. E o deserto? Não é o deserto no seu sentido literal, obviamente. Talvez alguém tá me ouvindo e não tenha muita familiaridade com essa linguagem cristã. A gente fala deserto, né? Ninguém irá pro deserto lá do Saara. Não. Quando eu falo deserto, eu estou falando de um momento de extrema dificuldade. De escassez. E são nesses momentos que Deus, ele se revela. Olha que coisa linda. Se o povo não estivesse no deserto. Passando calor de dia, frio de noite. Deus não se revelaria. Porque Deus se revela conforme a necessidade do seu povo. A Bíblia me diz lá em Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles. De dia. Numa coluna de nuvem para os guiar. Olha que coisa linda pelo caminho. E de noite. Numa coluna de fogo para os iluminar. Para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia. Nem a coluna de fogo de noite. Amado, amada. Deus se revela ao povo de Israel no deserto. De dia. É um calor terrível. Você sabe disso. Deserto é calor. É sol quente. Deus, que é provisão, que é cuidado. Deus, que é provisão, que é cuidado. Ele punha uma nuvem sobre o povo dele. Eu imagino que cena linda. O povo caminhando. Aquela multidão enorme. Em cima deles, uma nuvem. A nuvem cobrindo. Proteção. Eita, Deus, alívio. É para o sol não queimar a pele do meu povo. É para o meu povo não desanimar. É para o meu povo também olhar para essa nuvem e não se esquecer que eu estou com eles. Aleluia. De noite. Irmão, no deserto de noite é um frio intenso. É um frio de rachar a boca. De noite, sabe o que Deus fazia? Coluna de fogo. Como era isso, Clarissa? Não tenho mais como explicar. Porque milagres não se explicam. Mas eu confio no que a Bíblia diz. Simplesmente aparecia de noite uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo trazia luz, trazia calor, para que o povo estivesse ali protegido, cuidado. E ao mesmo tempo, quando o povo olhasse para aquela coluna de fogo, aleluia, aleluia, aleluia. E o povo dissesse, é Deus que está cuidando da gente. O povo reanimasse, o povo revivesse a sua fé, renovasse a sua esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim mesmo é Deus contigo. Ele permite você passar por situações, mas ao mesmo tempo, ele providencia suporte para você. Ele coloca um amigo fiel ao teu lado. Aleluia. Ele coloca uma pessoa para te ajudar no momento de escassez, no momento de dificuldade. Ele te manda alguém para te dar uma palavra amiga. Ele usa uma palavra como essa aqui, quando você abre, ou melhor, quando você liga o rádio e abre essa live, para ouvir o Senhor falar. Deus, Ele é provisão nos desertos da vida. Aleluia. E é outro propósito. Primeiramente, Ele quer nos amadurecer. Segundo, Ele quer se revelar. Ei, você que está pedindo revelações de Deus, você que diz, Senhor, eu preciso olhar mais para Ti. Eu preciso confiar mais em Ti. Eu quero mais proximidade. Deus está dizendo, é por isso que eu estou permitindo esse momento difícil. Porque é nesse momento em que eu vou me revelar para você. Com coluna de fogo. Aleluia. Com nuvem de dia. Coluna de fogo à noite. Meu Deus, eu imagino o povo. Coloque-se no... Entre na história. Entre na história. Olha, sempre nos finais de semana, eu estou lá em aldeia. Pense numa terra abençoada aqui em Pernambuco, viu? Você que está me ouvindo de fora. Aldeia. Quem gosta de mato, arrume um cantinho lá em aldeia para se esconder. Eu particularmente, que gosto de mato, de bicho, eu amo. Povo de aldeia que está me assistindo, me ouvindo, Deus abençoe vocês. Sempre me vê por lá. Eu, pastor Júnior. Meu irmão, de noite tem hora que há um frio, que dói os ossos. Eu fico parecendo um pacote de batata, toda amarrada, de casaco, de meia, de tudo. Aí tem hora que eu nem tô, nem quero, mas eu invento de assar alguma coisa, só para acender. Lá uma churrasqueirinha que eu tenho assim. Aí às vezes as meninas, né? Clarinha, Maria, eles dizem, mamãe, eu quero assar machimelo. Bora! Aí eu boto lenha, acendo lá o fósforo, aí o fogo começa a aquecer. Aí eu fico lá pertinho com as meninas, e a gente bota uma carnezinha para assar, as meninas pegam o machimelo. E a gente fica ali a noite todinha, um frio que Deus dá. E a coluna de fogo, no caso a churrasqueira, lá a cezinha junto da gente. E a gente fica conversando, e é uma delícia, é a melhor coisa do mundo. Aí o povo de aldeia já se manifestando. Amado, amada, por que eu tô falando nisso? Porque é conforto, porque é gostoso. Imagina Deus, o próprio Deus se revelando ao seu povo numa coluna de fogo, no frio do deserto. Eita Deus! O povo olhava assim e dizia, Deus é conosco! 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 Pra gente caminhar! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! É pra você caminhar de noite, na noite fria, na noite escura. Ele acende na noite fria, ele esquenta e mostra a sua presença. Você crê, dá um glória aí pra Jesus. Eu já tô finalizando pra gente orar. Esse relógio não é convertido, não. Segura aí, relógio. Outro propósito de Deus é ser glorificado no deserto. Veja, Deus quer ser glorificado aí, nessa história. Você vai ver. Confia nessa palavra, no que eu tô dizendo aqui. Deus vai ser glorificado nesse deserto que você tá passando. Você vai contar uma história bonita, viu? O fim vai ser lindo pra glória de Deus. O nome dele vai ser glorificado. Fica no propósito, foca no propósito, confia no propósito. Deixa eu falar de novo. O final vai ser bonito. O nome do Senhor será glorificado. Eu não estou dizendo que o final vai ser do jeito que você quer. Porque talvez o bonito pra você não seja o bonito de Deus. Mas se você olhar com os olhos dele, você vai ver que o final vai ser lindo. O nome dele será glorificado. Deus será glorificado. Veja o que Deus diz aqui. Eu endurecerei o coração de faraó. Deus, às vezes, endurece o coração de algumas pessoas ao nosso redor, meu irmão. Pra dar vitória a gente. Pra o nome dele ser glorificado. Foi Deus que foi lá em faraó e disse... Deixa eu ir lá no coração dele e fazer uma pedra. Pra ele ir atrás do meu povo. Só pra mostrar que eu sou Deus a esse povo. Eita, Jesus. Tem gente que tá aí ao teu redor com o coração endurecido. Não se preocupa com fulano ou com cicrano, não. Não se preocupa. Só se preocupa em fazer a vontade de Deus. Porque o nome dele vai ser glorificado. Você tá sendo perseguido. Não fica agoniado. Não fica nervoso. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus disse assim... Olha, eu vou lá. Vou endurecer o coração de faraó. Faraó vai perseguir o povo. Aleluia. Mas eu vou dar vitória, meu irmão. Faraó. Todo o seu exército. Eu serei glorificado neles. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ele quer mostrar que ele é o único Deus. Além de Deus mostrar para os egípcios. Deus revela também ao seu povo. Olha. Deixa eu dizer um negócio a você. Deus vai mostrar a você. Deus vai mostrar aos seus vizinhos. Deus vai mostrar a sua parentela. Deus vai mostrar na sua igreja. Que ele é Deus na sua vida. Tá vendo como Deus faz? Ele prepara um monte de coisa. E às vezes você fica lá. Perturbado, chorando. Ai, Deus. O coração é duro. Ai, meu Deus. Por que o Senhor coloca pessoas com corações tão duros na minha vida? Para de chorar, minha irmã. Para de chorar, meu irmão. Confia. Que Deus quebra corações de pedra. E se ele não quebrar, ele afoga. Como ele fez aqui. No mar vermelho. Não fica pedindo para Deus afogar as pessoas, não. Eu só estou dizendo que Deus faz o que ele quer fazer. Não precisa você ficar chorando por conta dos corações endurecidos que estão ao teu redor. Dos perseguidores. Dos que ficam lá fazendo reuniões contra você. Daqueles que querem o teu mal. Que querem te derrubar. Querem pôr a perna no teu caminho. Lá no teu ambiente de trabalho. Na tua vizinhança. Você não precisa ficar chorando por conta disso. Deus se responsabiliza. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vamos finalizar aqui. Os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerras, cavaleiro. Saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados. Na beira do mar vermelho, perto de Piairote de Baal Zephon. Porém, Moisés respondeu. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. Olha que coisa linda. O Senhor lutará por vocês. Dá um glória aí pra Jesus. Dá um glória aí pra Jesus. Amado. Amada do Senhor Jesus. Moisés disse pro povo assim, ó. Fica quieto. É o que eu tô dizendo pra você hoje. Fica quieta. Te aquieta. E vós vos calareis. Ou seja, Deus trabalha por nós. Aí você fala, o que é que eu preciso fazer agora, Clarissa? Nada. Só caminha. Só caminha. Deus disse pra Moisés. Moisés, tu tá exclamando, né Moisés? Por que tu tá exclamando? Vai dizer ao povo de Israel que marche. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Só vai marchando. Vai caminhando. Segue em frente. Isso aqui, amado. A gente precisa fazer a nossa parte sim. Vão caminhando. Vão caminhando. Você não vai lutar nesse negócio contra o povo não. Olha. Segue. Marcha espiritualmente falando. Deus abriu um caminho aqui pro povo de Israel passar no meio do mar. Ou seja, onde eles menos esperavam. E eu gosto é disso. Porque Deus, ele abre caminho onde a gente menos espera. A gente fica olhando pra um caminho. Ah, eu vou lá pela terra dos filisteus. Deus faz. Não. Deus muda a rota. Mas Deus lá é mais perto. Clarissa, não tem atalho. Vai por aqui. Caminho longo. Deus trabalha. Coluna de fogo. É nuvem. E agora mar. Senhor, mar. Deserto, deserto. Egípcios vindo atrás de mim pra me levar de volta pra escravidão. Senhor. Aí Deus faz. Eu sou o teu caminho no deserto. E de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Deus, ele abre um caminho no deserto. Como é que foi isso, Clarissa? É outra coisa também que eu não posso me aprofundar. Porque... E nem ninguém. Do mesmo jeito que nós não conseguiremos explicar como que Deus fazia uma fogueira no deserto, uma coluna de fogo. Do mesmo jeito que eu não consigo explicar como uma coluna, como uma nuvem, acompanhava o povo lá no deserto, eu não consigo explicar como é que Deus abriu uma vermelha. Dá no céu, a gente vai sentar e vai explicar direitinho. Mas aqui na terra, não. A Bíblia nos diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas para nós. Tem coisas que nós não conseguiríamos explicar. Mas eu louvo ao Senhor. Porque quando eu não consigo explicar... Aleluia! Ele faz do mesmo jeito. Ele não deixa de fazer porque eu não consigo explicar. Ele não deixa de abrir mar vermelho para você, minha irmã. Deus abre o mar, o povo passa. E do outro lado tem a adoração. Quando vem os egípcios, Moisés tinha dito, vocês nunca mais vão ver eles. Por quê? Deus fecha o mar. Eita, o caminho que Deus abre para você é só para você. Os inimigos morrem afogados. Quem tentar ir pelo caminho que Deus abriu para você, aleluia, vai morrer afogado, vai se perder. Segura essa palavra. Deus está abrindo o caminho e é para você passar. Aleluia!